Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, deixa eu falar um negócio com vocês sério aqui, viu? Ter problema na vida não é ter vida infeliz, sabia? Tem gente que acha que o problema tira a felicidade da gente, não tem nada a ver, nada a ver. A gente pode ter problemas e ser muito feliz, sabia? Porque a felicidade é quando eu me encontro realmente com o meu Deus que me ama e me faz feliz. Quando eu me encontro feliz, contente com a minha família, com os meus amigos, isso é felicidade. Isso não quer dizer que na minha felicidade eu não vou encontrar problemas, claro. E vou dizer uma coisa séria para você, o problema é muito importante na vida da gente. É, tá achando estranho? Não, mas o problema é muito bom na vida da gente. Porque o problema é que me faz caminhar, o problema é que me joga para frente, o problema é que faz eu buscar saída, o problema é que faz eu me desinstalar, o problema é que faz eu levantar da cama e falar, hoje eu resolvo a minha vida. O problema passa a ser uma bênção de Deus na vida da gente, sabia? Então, não confunda problema com infelicidade. Seja feliz, feliz sempre, com o coração voltado para Deus e para aqueles que você ama. E agradeça a Deus pelos problemas, porque você, junto com Deus, vai vencer cada um desses problemas. Confie nisto. Rezemos agora com muita fé. Deus, nosso Pai, nós pedimos a Vossa bênção, pedimos o Vosso amor, pedimos a Vossa graça. Libertai-nos de todas as cadeias, de todos os vícios, de tudo aquilo que nos aprisiona longe do Vosso amor. Senhor, nós os pedimos, olhai com carinho agora os doentes. Olhai aqueles, Senhor, que sentem no seu coração a tristeza invadir. Nós os pedimos, Senhor, curai, libertai e fazê-nos encontrar a verdadeira alegria que está em Vós. Abençoai esta água que nós colocamos diante do Vosso amor, Senhor, que ela possa nos ajudar a ter cada vez mais paz. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.